Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho, inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. O vídeo de hoje, como vocês viram aí no início, é essa jardineira de linho lá do Saia de Saia. Gente, tudo que eu estou usando aqui vocês encontram no Saia de Saia e o molde está disponível no site do 36 ao 56. Todos os dados que vocês vão precisar, metragem de tecido, aviamentos que eu usei, tudo, gente, tudo, até o número da agulha, o tipo da agulha, vocês encontram no meu blog. Então, tem que entrar lá no blog, tá? Se você quiser saber mais informações deste tipo, eu não coloco aqui para o vídeo não ficar gigantesco. Então, corre lá no blog, é só clicar aqui embaixo no botãozinho, né, na setinha, em opções de mais, que já vai aparecer tudo para vocês. É só clicar no link que vocês já vão cair direto no lugar certinho lá, beleza? Como eu disse, eu estou usando um linho e, gente, esse linho aqui é maravilhoso. Já estou fazendo peças aqui com cara de primavera-verão, porque sou dessas. E, gente, eu sou de Campinas e tá um calor, gente, sério, tá 32 graus aqui. Não sei o dia que esse vídeo vai para o ar, pode ser que esteja frio no dia, mas hoje que eu tô gravando, queria fazer curto, porque tá frio, tá calor aqui, viu? Mas vamos que vamos. Gente, eu coloquei aqui o meu molde no tecido todo aberto, tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte para fazer essa jardineira, tá? Vocês estão vendo que tem essa sobra aqui, que não é sobra, na verdade. Aqui embaixo, olha, eu só tenho que cortar uma vez, então, ó, não dá pra ver, né? Deixa eu abaixar vocês. Ó, tem já um bolso aqui, só tá assim, porque esse bolso eu vou cortar uma vez e essa parte aqui que sobrar, sobrar entre aspas, deixa eu botar vocês aqui, é pra gente fazer a parte da alça e a parte do nosso cos de acabamento, tá? Vou cortar aqui as peças, se você não tiver prática, dige alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura e pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, não precisa fazer marcação nenhuma, que é bem mais rápido. Vocês vão ver que eu vou colocar entretelas em algumas partes, eu tô usando entretela de malha gramatura 41, tá, gente? Então, se você quiser usar uma entretela mais grossa, fiquem à vontade. Eu não gosto, eu prefiro essa entretela de malha. Bora cortar e parar de falar, né? Olha só, assim ficou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto